Olá, muito bom dia pra você! Pra você, graças a Deus, mais um dia e uma quinta-feira poderosa em nome de Jesus. Daqui a pouquinho temos o culto do homem forte que faz finalizando o nosso trabalho da casa firme. E domingo, nosso quinto jejum e você não pode perder, você não pode quebrar o seu propósito, você não pode perder o compromisso com a sua vida. Então, se mantenha no foco certo sempre que você assistir um dos programas do Ministério, um dos trabalhos, lembre-se sempre de dar o like, de compartilhar e fazer parte de todo o contexto do Ministério Mudança de Vida, apoiando, sendo um evangelista, assistindo os trabalhos. O trabalho da casa firme é um trabalho fundamental, muito abençoado, pra que você aprenda, pessoas que você conhece venham ser abençoadas com temas. Então, se envolva nas coisas certas, saia de TV, de notícias negativas, se envolva com a palavra. É isso que nos coloca numa vida poderosa. Amém? Vamos então ler a nossa mensagem aqui de números 11, 27 a 29, diz assim, ó. Então, certo jovem correu e contou a Moisés, Eudade e Medade estão profetizando no acampamento. Josué, filho de Num, que desde jovem era auxiliar de Moisés, interferiu e disse, Moisés, meu senhor, proíba-os. Mas Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera todo o povo do senhor fosse profeta e que o senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Olha que coisa fantástica. Nós falamos já esses dias a respeito desse momento, né, com Moisés, com 70 auxiliares lá de Moisés. E aqui nós vemos essa parte muito interessante, que o Eudade e o Medade, que eles nem tinham ido para o acampamento, estava aqui profetizando. E o Josué não gostou disso, ele falou assim, Moisés, meu senhor, proíba-os. E é aqui que entra um verdadeiro líder, uma pessoa que tem visão. Porque o líder não é aquele que manda, é aquele que influencia. O que ficar mandando é só o chefe, mas ele queria inspirar aquelas pessoas, ele queria fazer com que aquelas pessoas pegassem o espírito certo. Então, o líder, ele é dessa maneira. Ele quer transbordar, ele quer ajudar, ele quer que os outros cresçam, cresçam, para que ele cresça também. Ele não quer só ele crescer, como a bispa usou uma expressão. Ele é o gigante em terra de anão. Não, Moisés não. E o Josué, ainda jovem, teve uma atitude imatura, que cada um de nós, eu posso ter, você pode ter, e a gente precisa usar esses exemplos fantásticos para aprender. O que ele falou? Moisés respondeu, você está com ciúmes de mim? Quem dera, todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor pusesse o seu espírito sobre eles. Então, aí que está um espírito correto. Moisés não tinha medo de perder o seu lugar. Moisés não tinha medo. Aí, se alguém tomar meu lugar? Não, ele era um homem seguro. Deus o ensinou a ser inseguro. No começo, ele era bem seguro. Ele não queria assumir a responsabilidade, ele não queria assumir essa missão. E ele falou, quem dera, todo o povo fosse abençoado. Quem dera, todo o povo recebesse o espírito do Senhor. Quem dera, todos pudessem ser conduzidos por Deus. Então, nós vemos aqui o Josué com ciúme, querendo proteger, entre aspas, o Moisés. Meu Senhor, proíba. Mas não. Quem dera, que todo mundo tivesse a sua cabeça, pudesse crescer, pudesse avançar. Então, é isso que nós temos que entender. Invista nas pessoas, invista nos jovens, invista naqueles que, aparentemente, não tem nada para te acrescentar. Invista, ajuda as pessoas. Ajuda os do seu trabalho, ajuda os da sua casa. Faça a sua parte. Não fica aí, ah, será que eu vou perder? Ah, será que vão passar a perna em mim? Será que vão puxar meu tapete? Não coloque a sua confiança em homens. Não coloque a sua confiança em você. Não coloque em si mesmo. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te capacitar. Seja como Moisés. Quem dera. Quem dera, todo mundo tivesse uma cabeça alta. Quem dera, todo mundo tivesse discernimento. Quem dera, todo mundo agisse com integridade. Quem dera, todos pudessem agir com excelência no seu trabalho, excelência na sua vida, quem dera. Quem dera, todos tivessem o Espírito do Senhor. Então, quem dera. Então, faça a sua parte. Busque todos os dias crescer um pouco mais, avançar um pouco mais e transbordar muito mais. Porque Deus tem confiado grandes coisas nas nossas mãos. E o que nós temos feito com isso? A palavra tem vindo, as orientações têm vindo. E será que eu tenho ajudado as pessoas? Eu tenho aprendido? A palavra tem me modificado? Eu tenho aprendido e exercitado? Ou tenho vivido de teoria? Eu ouço, mas não pratico. Então, vamos praticar. Vamos investir nas pessoas como Moisés tinha essa cabeça. Quem dera, todos pudessem profetizar. Todos pudessem ter o Espírito do Senhor. Então, plante na vida das pessoas. Você vai ser altamente honrado. Creia nisso. Amém? Vamos orar neste momento. Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na sua presença, meu Pai. E eu peço a tua graça, meu Deus. Peço o teu favor sobre cada um que está nos acompanhando, meu Deus. Meu Deus querido, abençoa o nosso povo, os nossos membros, famílias, meu Deus, jovens. Cada um que faz algo, meu Deus, que invista na vida das pessoas. Que invista nos seus filhos, nos seus colegas de trabalho, nos seus familiares. E temos pessoas assim, meu Deus, com uma mente aberta, generosos, abundantes, meu Deus. Pessoas realmente voltadas para o Senhor, voltadas em receber a recompensa do Senhor e não esperar de pessoas, meu Deus. Então, desperta cada um de nós, meu Deus, para que cada dia a mais tenha esse Espírito, meu Deus, generoso. Esse Espírito transbordante. Esse Espírito que planta a semente na vida das pessoas. E eu te agradeço, meu Pai, mais uma vez, por cada pessoa que está me assistindo. Que o Senhor possa abençoá-la dia após dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você tenha um dia abençoado, poderoso, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã.